Chegada com o perigo do São Francisco, tentou bater, a bola explodiu na canela do Caicedo. Ficou com a rascaeta, tenta girar no meio campo, entregou o gol Robinho, aí o torcedor do Cruzeiro se anima de novo, se agita. A bola tá com o Thiago Neves, ele tá descendo pelo lado direito, Sobis tá na área, pro Sobis, recebeu, tocou! Gol! Já é goleada, aos 25 minutos do primeiro tempo, Rafael Sobis marca o quarto gol do Cruzeiro. Olha a bola do Thiago Neves, como ele recebe, ele tá marcado ali pelo Cleiton Rine, tocou pro Rafael Sobis, que tá marcando o terceiro dele no jogo. Do Thiago Neves pro Sobis, e do Sobis com muita tranquilidade pro gol. Assistência do Thiago Neves, gol do Sobis, o Cruzeiro vai ampliando o placar, podendo construir uma goleada histórica aqui no Mineirão.